Fala galera, estamos aqui com vocês e bem vindos de volta no Jurassic World Evolution e como sempre vamos tentar terminar as missões nessa ilha Pedido de abastecimento recebido Eita eu não mandei helicóptero trabalhar, mandei né Acabou aqui Pega essa aqui que tem muitos Bom, a nossa missão é incubir e liberte o laboratório de criação Ramondier e Deinonico Deinonico já está pronto galera Deinonico está pronto Vai ser agressivo e vai treta com É primo do rapto esse aqui Eu acho que ele vai treta com Ok, essa nova variedade agressiva de dinossauro precisa ser observada monitorada e avaliada Sinceramente não gosto nada disso Não precisa gostar Eu gosto bastante por mim e por você Só mantenha a minha equipe a salvo enquanto trabalha Por favor Esse é meu trabalho doutor Sei disso, então faça Ei, não vai dar certo não Não está no cercado certo cara Qual dino que morreu cara? O Rex? Meu amigo Aí achei um Cercado bom para o maluco Cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê? 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 Rápido, rápido helicóptero Ele vai morrer cara Não, não. Faz o seguinte, cara. Rápido, você não vai matar ele. Não, o que eu fiz, cara? Como que cancela essa porcaria? Não, cara, não. Fiz cagada, velho. Anotada a ordem de girada de uma espécie. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que que tá acontecendo? Cadê meu Dino? Tá aqui. Caraca, vai dar merda! Rápido, rápido, volta aqui, helicóptero. Não vai tretar, cara. Pelo amor de Deus, amigo. Tchau, tchau. Há caminho para retirar o espécie. Indo retirar o espécie. Rápido! Pega ele! Ah, o cara matou ele aqui, cara! Meu Deus do céu, cara. Você é um idiota, idiota, idiota. Cala a sua boca, cala a sua boca, cala a boca, cara. Em vez de me avisar desde o começo, não. Ah, Incubi, tá. Solta ele. Tu solta... Ah, não, mas tem que preservar ele agora. Oh, lololololololó. Idiota. Motherfucking idiota, cara. Como é que eu pego a missão dele agora? Idiota. Fucking idiot! A excitação é a forma mais fácil de manter antes do tempo perto desses animais. Shut up! Siga os protocolos. Qual é a missão? Cadê? Primeiro, precisamos pesquisar modificações genéticas. Estamos procurando genes que influenciam características específicas dos dinossauros. A agressividade, o nível de ataques e assim por diante. Não esqueça, isso fica somente entre nós. Entendido. Fiquei sabendo que a pesquisa foi concluída. E agora podemos realizar modificações genéticas. Mais especificamente, modificações comportamentais de hiperagressividade. Bom... Opa, calma aí. O que você vai fazer com esses dinossauros? Ah, sai fora, ó. Eu realmente espero que você saiba o que está fazendo. Chatinho do caramba. Eu sei. Eu sei. E sobrevivi. Coisa que você ainda não pode dizer. Vamos modificar o Rex, pai. Sai um Rex bolado. Não. Não. Só isso. Só isso. Volta, volta. Incubar. Um Rex. Cara, perdi quantos dilos aqui, velho? Coitado do dilo, cara. Dilo. Não, não. Modificar a geloma, não. Só incubar. Dois dilos, coitado. Dois dilos. Perdemos dois dilos nessa treta aí, galera. Mas aí. Ah, que borrei nesses malucos aí, cara. Vem de explicar direitinho, ó. Vai ter que fazer... Opa. Quem que está doente aqui, cara? Corre, corre. Aí, já aproveita, reabasteça tudo aqui. Tarefa recebida. Vem de explicar direitinho, ó. Espera aí, cara. Cuidado que o negócio vai ficar tretoso depois, hein. Blá, 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 blá. Não. Vai, coloca aí. Coloca aí o bicho ali, cara. Nós temos que estudar. Idiot. Dá para colocar alguma loja aqui? Eu queria... Ganhar mais dinheiro. Os raptors, né, cara? Bom, deixa eu mandar o helicóptero para... Buscar mais coisas. Onde que tem tiranossauro, Rex? Aqui. Esse aqui é os upgrades. Velocidade e tal, tal, tal. Beleza. Laboratório de criação. Sai logo, sai logo. Sai logo que temos um Rex a caminho, cara. Obrigado por ajudar a criar entretenimento. Aham. Stiglo, Stiglo, moche. O que a gente faz com esse Stiglo? Estes dinossauros modificados são ainda mais imprevisíveis do que os que estamos acostumados a cuidar. Lembre-se disso. Mantenha a minha equipe segura ou vai se ver comigo. Adivinha qual opção é a mais fácil? Esse é meu trabalho, doutor. Tu tá me ameaçando, doutor? Ah, tu tá ameaçando com outro cara. Porque se me ameaçar, eu vou te mandar para... Para que ela ir... A oportunidade bateu a porta. É melhor atender. Cai fora vocês, suas fotos aí. Mantendo segura durante dois minutos. É, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Quem que já terminamos? Qual? Todas. Menos esse aqui. Beleza, beleza. Só terminar esse aqui, GG essa ilha, hein. Tá nervoso. Ah, vai começar a fazer bagunça, quer ver? Tá nervoso por quê, cara? Só me fala. Social, ele tá sozinho. Não, ele tá nervoso mesmo, não tem jeito. Ele tá nervoso por causa da missão. Relaxa, nós vamos mantê-lo... Vamos mantê-lo seguro, cara. Relaxa. Já quebrou a cerca, cara? Nem dei, hein. Onde que tá essa cerca quebrada, cara? Onde? Caraca, por quê? Ah, entendi. Porque eu não soltei esses caras aqui, cara. Saiu algum? Saiu algum? Saiu, cara. Vagabundo, cara de pau. Dois fora. São dois, cara. Aí, um só. Nossa, caiu pra duas estrelas aqui. Oh, filho de uma égua de... Parasauro do caramba, cara. Aperta ele logo, cara. Nossa, ele atropelou alguém, hein, cara. Parasauro do caramba, mata pessoas, velho. Cadê o nosso amigo aqui? Cadê, cadê, cadê? Vai, tá aqui nervoso. Ah, até conforto, 84%. Vai descer o conforto? Vai. Por causa do... Não vamos ficar de olho nele, galera. Começou a bater nas paredes, vai. Garanta abrigo, blá, 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 blá. Aí, tá se divertindo aí, matando cabrinha, cara. Qual foi? O quê? Parasauro! Para com isso! Cara, eu vou... Eu vou... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou derrubar todos esses parasauros, esperar o Rex sair e vou trazer todos eles pra cá. Só de sacanagem, cara. Tá nervoso, tá nervoso. Tá nervoso, cara? Vai pescar. Cara, deixa a missão terminar. Eu vou soltar o Rex pra você e conversar. Quer ver? Quer ver? Todos que vão me encher o saco vão vir pro Rex aqui, cara. Quer ver? Cadê, cadê, cadê? Cadê o cara que derrubaram? Cadê? Parasauros, vocês são condenados, cara. Estão condenados, velho. Vocês vão todos morrer aqui. Deixa a missão terminar. 22 segundos, cara. Tomara que não tenha mais nada pra fazer com esse bicho. Já vou soltar o Rex em cima dele, cara. Olha esse delícia, cara. Delícia! Cadê o reparo, cara? Terminei? Tu tá lascado, cara. Tu tá lascado. Mata ele, Rex. Mata ele, Rex. Vai, 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 vai. Pegue ele, Rex. Pegue ele, Rex. Decepcionou, hein, cara. Aí decepcionou o Rex. Aí decepcionou o Rex. Aí decepcionou o Rex. Meu Deus, cerca a quebrada de novo. Ah, mas esse aí vai morrer. Cadê? 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 Cadê a ameaça, cara? Ali. Essa aqui vai morrer, galera. Essa aqui vai morrer. Quer saber? Aproveitar que tu tá aí no ar, helicóptero. Já derrubar mais um aqui. Cadê? Cadê? Já derrubar mais um aqui. Vocês querem falir a ilha de novo? Tu vai morrer. Vem cá, vem cá. Um pouco de distração pro nosso Rex. Rex. É presenta dessa vez, hein, cara. Cadê o Rex? Vai ficar vacilando igual vacilou com o que? A caminho para retirar o espécimo. Cadê o baixinho lá? Tá aqui. Não consertaram a cerca ainda, cara? Atendendo a ordem de conserto. Transporte iniciado. Cadê? Cadê todos os parasauros? Vem cá. Um pouco de diversão pra nós. Diversão pro Rex. Recebida a ordem de retirada de espécimo. Vocês vão tomar. Aprender a não respeitar. Qual foi, cara? Volta pra base. Volta pra base. Cancela. Cancela. Ficou preso, cara. Há caminho para pegar o espécimo. Mata ele, Rex. Isso. Mata logo. Mata, 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 mata. Vai arregar, Rex. Ó, vai arregar, Rex. Dá uma mordidinha nele. Só uma mordidinha, Rex. Só uma mordidinha, Rex. Aí, aí. Tá vacilando. Aí eu vou... Vou ter que fazer outros aqui, ó. Vou ter que fazer outro. Porque senão ele vai ficar enchendo o saco aqui. Olha, tá chegando uma carga especial pra você, Rex. Fala tu. Onde que tá faltando comida? Seguindo para o alimentador agora. Vixe. Nossa, vai ser uma distração e tanto, hein. Uma distração e tanto, galera. É aí, baixinho. O que tá fazendo aí? Dinossauro morto. Qual que morreu? É um dilo? Coitado. Vamos assistir, galera. Parasauros. Vagabundo. Cara de pau. Quero ver. Quero ver. Rex. 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 Atendendo a ordem de abastecimento do aliançador. Pera, Rex. Pegada, pegada. A entrega foi feita. Você pode ajudar nisso. Pode ir, Dan. Uhuhuhu. Meu amigo. Boa, Rex. Tem mais ali. Tentando retirar uma espécie. Vai, Rex. Pegada, pega lá. Vai pegar, não? Pegada, Rex. Entrega a tua espécie. E aí, Parasauros chatos do caramba. E aí? Como que tá a situação? Poxa, Rex. Tem mais dois aí, cara. Só um baixinho aqui. Caraca. Meu amigo. Bem feito, Parasauro maldito. Vai morrer tudo, cara. Vai morrer tudo. Eu queria muito o Rex pegar eles aqui. Mas o Rex não quer pegar? Preguiçoso do caramba. Direto, cara. Nossa, a animação desse jogo é muito boa, velho. Acho que tem mais um Parasauro por aqui, hein? Pera aí, galera. Não é. Não é. Cara, tem um Jeep aqui parado, velho. Imbecil. Tem mais um Parasauro por aqui? Aqui, ó. Adicionando tarefa. Há caminho para reabastecer o alimentador. Morreu outro Parasauro ou não? Morreu, né? Não, não morreu. Até aqui é vivo. What? Como que pode, galera? Será que o Rex está ficando nervoso por causa da população aqui? Vai, vai, Rex. Estou felizão contigo, Rex. Lagou, lagou. Rex lagou. Boa, Rex. Tô felizão contigo, Rex. Tentei um mais, hein? Tenho mais para vocês. Tem mais um Parasaurozinho. Eu vou dropar ele aqui com esses malucos aqui, ó. Deixa eles se divertirem um pouco. Bota aqui, bota aqui. Tomara que eles matem ele, hein? O Rex está feliz. Cadê os outros malucos? Ué? Estão aqui. 100%. 100%. Nossa senhora. Corre, cara. Se ele te pegar, tu está lascado. Só corre. Vamos ver a treta aí. Se mataram já o Parasauro. Vamos lá, Rex. É, ó. Agora é o Carno, né? O Ceratossauros. Bora lá, Ceratossauros. Quero ver se é visto. Quero ver. Parasauro maldito. Bora lá, rapaz. Solta logo aí. Pode jogar, pode jogar fora. Joga fora, joga fora. Não tem problema, não. Não, não. Vocês têm inimigo em comum, cara. Chegando com o reabastecimento do alimentador. E aí? Ninguém vai atacar? Aí. Aqui, ó. Aí, ó. Não? Não acredito que vocês vão deixar ele vivo. Não acredito. Aí arregou, hein, cara? Aí arregou, hein, cara? Poxa, foi o Dilo que matou. Tá bom, Dilo é bolado, cara. O espécimo deve ser retirado. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Vingodos Parasauros. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e seja feliz. tchau. Beijo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho